Shalom queridos, eu quero falar sobre o dismo nesses 5 minutos que o Kauai me dá. Bom, há tanta polêmica do dismo e, amados, lá em Gênesis 14, 18, a Bíblia fala que quando Abraão veio, retornou da batalha contra os 4 reis, saiu ao seu encontro o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, ele é considerado sem genealogia, sem princípio de fins, nem começo, sem parentela nenhuma, não tem pai, não tem mãe e a Bíblia fala que ele é sacerdote para sempre diante do Deus Todo-Poderoso, ok? Abraão é o pai da fé, Abraão ele recebe dois títulos, amigo de Deus e pai da fé, porque o seu ato, a sua atitude de entregar Isaac no altar, mostrou que não há limite para ele adorar a Deus, ok? Então o que acontece? Lá em Salmo 110, versos 4, está escrito assim, Davi fala, jurou o Senhor, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você vai em Hebreus capítulo 7, diz a mesma palavra, e essa palavra se refere a Jesus. Jesus é Melquisedeque? Não, Jesus não é Melquisedeque. Eu tenho uma doutrina judaica que fala que Melquisedeque é Deus, também não, isso é um absurdo, porque a Bíblia fala que ele é sacerdote para sempre do Deus Altíssimo, então ele não é o Deus Altíssimo. E a Bíblia fala que Jesus é da ordem de Melquisedeque, também não é o mesmo, não é a mesma pessoa. E diz que Melquisedeque é semelhante ao filho do homem, não é o homem, é o filho do homem, que é Jesus. Só que a Bíblia fala, a Bíblia fala lá em Galatas 3, 29, que nós somos filhos de Abraão se estamos em Cristo Jesus, ok? O que que acontece? Abraão, ele dá o dízimo a Melquisedeque pela fé, porque ele é o pai da fé. Ele dá o dízimo pelo amor, porque ele ama a Deus. E ele dá o dízimo por consciência, porque ele entende o que? Que foi Deus que deu a guerra e a batalha para ele. Foi Deus que deu a vitória. Ele pega poucos homens, ele com 318 homens, ele vai à guerra e vence quatro reis, quatro povos. Quase um absurdo, ele faz isso pelo poder de Deus, pela fé em Deus, ok. Nós como os filhos, agora medita agora a revelação, nós como filhos de Abraão, nós também não somos da fé? Somos, porque se a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai da fé, nós somos filhos. E a Bíblia não fala que Jesus é da orde de Melquisedeque, né? Jesus ali, o ressurreto, Jesus o homem, né? Ele é o sacerdote, porque ele foi sacerdote do seu próprio corpo. Porque sacerdote, gente, significa sacrificador. Na época o sacerdote era como um açougueiro, que sacrificava o animal, que matava, que executava a vítima para Deus. E Jesus foi sacerdote do seu próprio corpo. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou por amor a nós na cruz do Calvário como cordeiro imaculado sem mancha. Ok? Então veja bem. Nós, nós, como filhos de Abraão da fé, nós também damos o dismo pela fé em Cristo, por amor a Cristo e a Deus e por consciência, a consciência, a consciência que Jesus morreu por nós, a consciência que Jesus nos salvou, nos perdoou, a consciência que Jesus lutou por nós vencendo a morte, vencendo os principados, as potestades. Aí eu te pergunto, Jesus merece ou não merece ser honrado por você como Abraão honrou Melquisedeque. A Bíblia fala lá em Hebreus 7, sem contradição nenhuma. O menor dizima para o maior, e o maior abençoa o menor. Abraão era menor que Melquisedeque, porque ele deu o dismo a Melquisedeque. Nós, quando damos o dismo a Cristo, nós estamos dizendo o quê? Obrigado, Jesus, eu tenho fé em ti, eu amo a ti, porque o dismo, a oferta alçada, é uma maneira de mostrar a nossa fé e a nossa gratidão. E é um ato da fidelidade. Ah, Deus não precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa de dinheiro. Mas tudo aquilo que mais dói em nós, que é valorizado. Por que Deus não pediu o camelo, o escravo, o pabrão pediu o filho? Por que Deus pede o melhor? Porque é o melhor, é o melhor que Deus sempre quer de nós. E o dismo é o melhor que você tem para dar para ele, e ele te honra, em nome de Jesus Cristo.